E tem brasileiro se aposentando do MMA mais cedo que o previsto devido a doping, olha só, é o Michel Prazeres, então vem comigo pegar essa informação na íntegra aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo, assim você nos ajuda a crescer por aqui também, se inscreva, aciona o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada, todo dia tem vídeo do MMA pra você. A difícil gestão então de Michel Prazeres com o Ultimate Fight Championship UFC chegou ao fim sem cerimônia, o meio médio brasileiro foi recentemente suspenso, por 4 anos, pela agência antidoping dos Estados Unidos, a USADA, após sua segunda violação em 2 anos, abre aspas, Prazeres recebeu sua primeira violação após teste positivo para a Boldenona e cumpriu um período de inelegibilidade de 2 anos, começando em 9 de março de 2019, escrevermos funcionários do SADA, informação divulgada pelo site MMA Fighting. Na pesquisada aqui o que é essa tal de Boldenona, olha só, conhecido por testosterona, é um esteroide anabolizante com propriedades androgênicas. A Boldenona nunca foi comercializada e ou recomendada para uso humano, ela é utilizada na veterinária, olha só, o produto que, segundo a USADA, foi encontrado então no teste do nosso brasileiro Michel Prazeres. As amostras foram coletadas após sua derrota para o Shavkat Rakhmnov em junho passado, sua segunda derrota consecutiva. Aspas, Prazeres, 40 anos de idade, testou positivo para Clomifeno e seus metabólitos, Desetil, Clomifeno, Clomifeno M1 e também Clomifeno M2, metabólitos de Oxandrolona e administração exógena de testosterona e ou seus precursores como resultado de amostras de urina coletados fora de competição em 27 de agosto de 2021, 16 de setembro de 2021, 15 de outubro de 2021 e 2 de novembro de 2021, fecha aspas, diz o comunicado. Com esse resultado, Prazeres não seria capaz de retornar à competição ativamente até agosto de 2025. Sem lutas sancionadas em seu futuro, o relatório afirma que o Tractor decidiu então encerrar a sua carreira de nove anos pelo UFC. Dizer que o Prazeres teria uma corrida tumultuada com a sua promoção durante esse período seria um eufemismo. Embora ele tivesse uma sequência de oito vitórias consecutivas dentro do octógono, o que inclui vitórias sobre o Gilbert Burns e também o Josh Berkman, seu período foi crivado de um contratempo após o outro. Além de falhar agora em dois testes da USDA anti-doping, o primeiro foi em 2019, pelo qual ele cumpriu uma suspensão de dois anos, ele também perdeu peso em três ocasiões diferentes. Ao todo, Prazeres termina sua carreira com uma marca bastante impressionante, de 26-4, 10-4 dentro do octógono. Realmente é um cartel muito interessante, 26-4 no MMA, ele encerra agora com duas derrotas seguidas, mas ele vinha de uma sequência de oito vitórias seguidas. Enfim, são apenas quatro derrotas no MMA e 26 vitórias, sem dúvida é um cartel fantástico. Infelizmente temos que anunciar aqui que a carreira dele já era. Peso meio-médio do UFC Michel, Prazeres se aposenta. Posso receber suspensão de quatro anos da USADA. Se bem que tem muito atleta veterano voltando, quem sabe no futuro poderemos mudar essa informação, mas realmente será muito difícil, pelo menos voltar com competitividade. Mais uma que você ficou sabendo por aqui, então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada.